A gente começa essa edição indo direto à sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil no Flamengo, onde começa dentro de instantes a segunda audiência territorial do Plano Diretor. A primeira, fora do Palácio Pedro Ernesto. A Câmara do Rio vai até a Zona Sul debater com a população da região as proposições do novo Plano Diretor para essa área da cidade. E quem está lá é a repórter Ingrid Bart, que conversa com a gente ao vivo. Boa tarde, Ingrid. Como é que estão os preparativos dessa noite? Boa tarde, Sérgio. Por aqui está tudo pronto, só esperando os moradores chegarem para a gente dar início a essa segunda audiência pública territorial, que na realidade é a primeira fora do Palácio Pedro Ernesto. Quem está aqui do meu lado é o vereador Rafael Lúcio Freitas, que preside a comissão especial do Plano Diretor. Vereador, fala para a gente qual a importância do Plano Diretor para a cidade. Boa tarde a todos. A gente está agora nessa sequência de audiências que vão acontecer nos territórios da cidade, nos vários territórios. Hoje é o dia da Zona Sul. E o plano é importante porque, de 10 em 10 anos, a gente faz uma revisão de toda a legislação da cidade, definindo as regras de como vai usar e ocupar a cidade, que parte da cidade precisam ser mais protegidas, que parte que vale a pena a gente estimular um maior adensamento, mais construções, respeitando sempre os gestos de transporte, a questão do meio ambiente, as áreas verdes. Então, é importante para a gente fazer um desenho da cidade como um todo e colocar as regras que vão ser importantes para ajudar a desenvolver a cidade da forma correta pelos próximos 10 anos. Agora, vereador, quais as prioridades dessa área de planejamento que, na realidade, engloba todos os bairros da Zona Sul, não é isso? Sim, a Zona Sul já é uma região que está, em termos de construção, quase que saturada. Então, pelo projeto proposto, não muda muito as características de como usar o solo de termos de adensamento. São poucas mudanças. Eu acho que tem uma questão de você valorizar a questão do transporte, ou de massa, ou agora os meios mais modernos, como bicicleta, cicloviso e por aí vai. Então, acho que a gente vai discutir bastante coisas a respeito dessas características dos diversos bairros da Zona Sul, para que a gente consiga colocar a Zona Sul como uma área turística, uma área especial, uma área onde precisa ter os locais de proteção e que, realmente, os moradores possam conviver de forma digna. E como os cidadãos podem participar de uma forma mais atuante, na realidade, interagindo mais com a Câmara e com a Prefeitura, vereador? Bom, primeiro que é importante a presença nas audiências. Cada observação do morador do bairro é muito importante para a gente absorver o máximo possível de informações que definam, realmente, a realidade das pessoas de cada bairro. A gente tem a parte da Câmara, onde está disponível, lá no nosso site, toda a questão de fazer observações, de colocar sugestões, de possíveis mudanças no texto que foi proposto. A gente tem também um e-mail direcionado do fórum, que foi aberto para isso, para estimular essa participação maior e, de uma forma mais aprofundada, também, dos moradores da sociedade civil. É o fórumplanogiretor.rj, arroba câmara.rj.gov.br, esse e-mail. A gente pode receber as solicitações. Então, acho que a participação, ficar sempre atento às comunicações da Câmara e, nossa, dos vereadores em si, é importante para fazer com que a gente consiga ter o máximo de informações corretas possível e a gente, no final, quando chegar o momento da votação do projeto, a gente conseguir colocar um texto que realmente seja aquele que vai ser o mais adequado para a nossa cidade. Muito obrigada pela participação. De nada. Vamos assistir agora uma reportagem sobre essa região que vai ser tema das discussões de hoje. Zona Sul da cidade, uma região de contrastes, um luxo de prédios e hotéis cinco estrelas e a dura realidade de pessoas que moram em comunidades que convivem com a falta de saneamento básico. São 18 bairros. Botafogo, Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Humaitá, Urca, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea e Vidigal, São Conrado e Rocinha, com uma população de cerca de 640 mil habitantes, de acordo com o Censo de 2010. É chamada de Área de Planejamento 2.1. Uma região conhecida pelas suas belezas naturais. O turismo é uma das principais atrações da área. Pão de Açúcar, Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim Botânico, Aterro do Flamengo e o Cristo Redentor, considerado uma das sete maravilhas do mundo. Mas também com problemas como, por exemplo, um alto número de pessoas em situação de rua, calçadas e esburacadas. A região reserva outros encantos. A arte, a vida boêmia e as comidas. Tudo isso faz parte do cotidiano dos moradores e de quem visita a zona sul da cidade. O polo gastronômico na Rua Dias Ferreira, no Leblon, aprovado aqui na Câmara, é um bom exemplo da revitalização da área. Os parlamentares também aprovaram tombamento do Hotel Copacabana Palace, para fins de preservação histórica e cultural. A festa de Réveillon nas praias de Copacabana e do Flamengo viraram patrimônio cultural de natureza e material da cidade. Ainda foi aprovado a implementação do Parque Sustentável da Gávea e a transformação do Canecão em equipamento cultural multiuso. Essa é a zona sul cantada em verso e prosa, com problemas estruturais, mas que com o próximo plano diretor, possa se transformar em um exemplo de economia, cultura e desenvolvimento para toda a cidade. Legenda Adriana Zanotto